Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Hoje a equipe do Terra Negra aportou aqui no norte do Paraná. Estamos no município de Maringá, centro-norte do Paraná. E o que nós viemos mostrar pra vocês aqui, ó, ela, uma das bases da economia brasileira, a soja. Vem com a gente, vamos entender melhor esse cultivo. Roda a vinheta! A soja tem origem lá na Ásia, na China Antiga, na região da Manchúria, do Vale do Rio e Yangtze. E é a base alimentar da China há mais de 5 mil anos. Os primeiros registros datam de mais ou menos 2.800 anos antes de Cristo. Para os imperadores chineses, a soja está entre os 5 grãos sagrados, que são o arroz, o trigo, o milheto, a soja e o que, Vitinho? Ah, e a cevada! Pois bem, a soja vai ter uma dispersão mundial um pouco parecida com a cana. Ela tem origem na Ásia, dali ela migra pro norte da África, chegando até o sul da Europa, na região do Mediterrâneo, adentrando a Europa. Uma curiosidade é que, inicialmente, na Alemanha, França e Inglaterra, a soja era um cultivo ornamental, não tinha essa característica alimentícia. Em escala comercial, ela vai ser introduzida, inicialmente, nos Estados Unidos, no século XIX. E no Brasil? Quando a soja chega no Brasil? No Brasil, a soja chega no final do século XIX, em 1882, na Bahia. Depois, ela é levada, ainda naquele século, pra São Paulo, na região de Campinas, onde são feitos os primeiros estudos da soja. E chegando aqui na região sul do Brasil, por volta de 1914, no Rio Grande do Sul, onde ela era plantada, associada ao trigo. Uma curiosidade é que, nessa área aqui do Paraná, onde nós estamos, a soja vai chegar mesmo na década de 50, a partir do ano de 1954. O norte do Paraná, que era dominado por amplos cafés a ais, tem-se um problema. Qual? A geada. Como o café é um cultivo permanente, a geada na lavoura de café causa profundos danos. O pé tem que ser arrancado. Já a soja, que é um cultivo temporário, não tem tanto problema com a geada. Lembrando que esse cultivo também é adaptado a essas regiões subtropicais. Hoje, o Paraná é um dos principais produtores nacionais de soja. E justamente por essa substituição histórica dos cafés a ais por esse cultivo. Em 1949, o Brasil exportou 18 mil toneladas de soja. Só para a gente fazer uma comparação, no ano de 2018, o Brasil chegou a exportar 80, 79 milhões de toneladas de soja somente para a China. E daí ainda existem outros mercados consumidores. Ou seja, a produção cresceu de forma significativa. Agora, por que a soja cresceu tanto no nosso país? Vamos lá. Na década de 1960, nós temos dois motivos internos para o crescimento da produção de soja. O primeiro motivo diz respeito à substituição, ou melhor, a uma alternativa em relação ao trigo. O trigo, que era cultivado na região sul do país, é uma cultura tipicamente de períodos frios, de estação fria. Portanto, no período de verão, teríamos a introdução da soja. A soja começa, portanto, como uma alternativa ao trigo. Segundo motivo é que na década de 60, assim como na década de 70, nós temos um crescimento da produção de aves e de suínos. E daí uma maior necessidade de ração animal. O farelo de soja é utilizado para a ração animal. Portanto, estes dois motivos internos contribuíram para o crescimento da produção de soja no nosso país. Hoje, cerca de 79% a 80% de toda a soja produzida tem como destino principal a ração animal. Os produtores brasileiros se sentiram bem estimulados com o preço da soja nas décadas de 60 e 70. Isso porque o grande produtor de soja neste contexto eram os Estados Unidos. E, portanto, a produção lá, a safra norte-americana, acontece em um momento diferente da nossa safra. A nossa safra está associada à entre-safra americana. Portanto, é um momento em que a soja tinha um alto valor no mercado internacional. Faltava soja no mundo. E os produtores brasileiros aproveitaram este momento para exportar ainda mais, já que os preços estavam bem atrativos. A partir de 1960, começa uma expansão da produção da soja em direção ao centro-oeste. Inclusive, depois, dê uma olhadinha no card aí, olha, que nós temos vídeos sobre a nova fronteira agrícola da soja. Mas lá na década de 60, a soja, assim como na década de 70, a soja chegava no centro-oeste. E daí nós temos um papel importantíssimo da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa foi a grande responsável não só por corrigir o solo do cerrado, viabilizando a produção agrícola nessa região do centro-oeste, como também foi responsável por tropicalizar a soja. A soja que até então era cultivada em regiões com uma latitude um pouquinho maior, ou seja, com temperaturas médias mais baixas. Em função da expansão do cultivo de soja pelo centro-oeste na década de 70, a produção brasileira e mundial cresceu tanto que, nas décadas de 80 e 90, este grão sofreu uma queda do seu preço no mercado internacional. É como se tivéssemos um aumento significativo da oferta e, consequentemente, a demanda que continuava basicamente a mesma não foi suficiente para absorver toda a produção e daí uma queda no preço do produto. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de soja do planeta Terra. No entanto, no ano de 2018, nós estamos produzindo esse vídeo agora em janeiro de 2019, no ano de 2018 tudo indica que o Brasil teve uma super safra. Os dados ainda não foram divulgados, mas existem especulações sobre a possibilidade do Brasil superar a produção norte-americana de soja, se tornando, portanto, o maior produtor deste grão. Agora, embora o Brasil, de repente, não seja o maior produtor da soja, certamente é o maior exportador. É o país que mais exporta essa commodity. Opa! Commodity? O que é uma commodity? Veja bem, commodity é uma matéria-prima que tem uma relevância no mercado mundial, portanto, é necessariamente cotada em bolsas de valores. A soja, por exemplo, é cotada na bolsa de Chicago. Já matei uma soja isso aqui, vai ter que... quebra na safra. Quebra na safra. Quebra na safra. Tá coçando pra caramba, que boa. O principal mercado consumidor da soja brasileira é a China. Cerca de 79% de toda a nossa produção é exportada para o gigante asiático. Portanto, quando a economia chinesa vai bem, as exportações desta commodity também vão bem. Caso a economia chinesa cresça um pouco menos, a gente vai exportar um pouco menos de soja. A soja teve um papel decisivo na economia brasileira no ano de 2017. O PIB, naquele ano, cresceu 1%. Só que a soja foi a principal alavanca para este pequeno crescimento no ano de 2017. Como você pode perceber, a produção de soja está associada aos latifúndios no Brasil. E existem algumas grandes empresas que são responsáveis pela exportação deste grão no nosso país. Destacam-se aí a Bunge, a Cargill e também a ADM. Essas empresas, juntas com mais outras grandes, respondem por cerca de 70%, 80% da produção e da exportação. Aqui na região sul, como por exemplo no estado do Paraná, onde estamos, nós temos ainda algumas cooperativas. Como se fossem médios produtores que se associam para a produção de grãos e desta forma conseguem dinamizar melhor a sua produção. Um dos grandes entraves para a exportação de soja no Brasil é a logística. É um eterno problema brasileiro, inclusive é um grande responsável pela elevação do custo país, do custo Brasil. Existe um dado que é o seguinte, o Brasil é um grande produtor de soja e também um grande produtor de milho. São os dois principais grãos do nosso país. Os dois grãos têm como principal meio de escoamento até os portos o transporte ferroviário. Cerca de 47% destes dois grãos são exportados através do meio ferroviário. No entanto, o meio rodoviário ainda é muito significativo. E a produção destes grãos está acontecendo cada vez mais em uma porção interiorana do país, o que dificulta a logística até o litoral. Como a soja é um produto com baixo valor agregado, qualquer pequena variação na logística infere diretamente em uma mudança, talvez até mesmo brusca, no preço do produto. Isso faz com que o Brasil venha a perder competitividade com a sua soja. Agora, um fato interessante que aconteceu recentemente foram as taxações do governo Trump em relação a produtos chineses. Em função destas taxações, nós temos uma certa restrição comercial entre China e Estados Unidos. E isso, claro, pode abrir um caminho para a maior exportação de soja do Brasil para os chineses. À medida que o mercado americano se fecha para os produtos chineses, a economia chinesa também se fecha para a economia norte-americana. Só que a demanda de soja sendo muito grande, eles precisarão buscar este grão aqui no nosso país. Outro problema relacionado ao escoamento da produção de soja diz respeito ao período de safra, a safra que vai de fevereiro a maio. Neste momento, os portos brasileiros ficam congestionados devido à grande chegada de soja, seja pelo meio ferroviário ou pelo meio rodoviário. Agora você deve estar se perguntando por que o mundo demanda tanta soja. Primeiro motivo, para a produção de ração animal, à medida que os rebanhos crescem, o farelo de soja torna-se necessário. É um importante componente da ração animal. Além disso, nós temos uma tendência de produção de biocombustíveis. Aqui no Brasil, nós temos a utilização da soja para a produção de biodiesel. Cerca de 82% de todo o biodiesel produzido no país, no nosso país, tem como matéria-prima a soja. À medida que a demanda de soja aumenta, seja pela ração animal ou então para a produção de biodiesel, a tendência é que o preço da soja também aumente. E se o preço da soja aumenta, como é uma ração animal, a tendência é que o preço dos alimentos também aumente. É um efeito cascata. Se a produção de biodiesel crescer no Brasil e no ano de 2018, mais precisamente no mês de março, nós tivemos o início da validação da lei do B10, 10% de biodiesel no óleo diesel, uma mistura que existe no Brasil. Se o governo muda este percentual de 10% para 15%, 20%, a demanda de soja vai aumentar. E à medida que a demanda aumenta, o preço sobe. Se o preço sobe, o preço da ração animal vai subir, já que soja é ração animal. E por fim, o preço dos alimentos também vai subir. E daí fica esse dilema. Você investe em um biocombustível, mas ao mesmo tempo você pode alterar o preço da comida no país. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido este vídeo que foi produzido em loco com várias informações sobre a soja. Mas para que o Terra Negra continue o seu trabalho, a gente precisa da sua ajuda. Como? É só clicar, dar um like e, se possível, compartilhar os vídeos. Caso você tenha gostado, mande para os amigos. Se você não tiver gostado, mande para os inimigos. Mas mande, compartilhe. Isso é importante. Compartilhe o conhecimento. Faça como o Terra Negra. Até mais!